Repertório Novo dos Faróis Repertório Novo dos Faróis Repertório Novo dos Faróis E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora Chama! 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 É perto da mão do barão Que não de pode encaixou pra mentira que eu gosto Alpapá Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E explora meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E explora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciliano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Busque a nova do Barão, menino Busque a nova do Barão, menino Aqui tem sentimento Só me injetou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Meu nome, queridos, promoções Cabral News Robson Cabral, Robson Cabral Amor de Deus